Capítulo 5 A lei do pêndulo É interessante ter um relógio de parede em casa, não só para saber as horas mas também para refletir um pouco. Sem o pêndulo o relógio não funciona. O movimento do pêndulo é profundamente significativo. Nos tempos antigos, o dogma da evolução não existia, então os sábios entendiam que os processos históricos se desenvolvem sempre de acordo com a lei do pêndulo. Tudo flui e reflui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem de acordo com esta lei maravilhosa. Nada tem de estranho que tudo oscile, que tudo esteja submetido ao vai e vem do tempo, que tudo evolucione e involucione. Num extremo do pêndulo está a alegria e no outro a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anelos, desejos oscilam com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda correspondem certamente aos dois extremos do movimento pendular. Surgiu o Egito com todo o seu poderio e senhoriu as margens do rio sagrado, mas, quando o pêndulo foi para o outro lado, quando se levantou pelo extremo oposto, caiu o país dos faraós e se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Quando o pêndulo mudou de posição caiu Israel e surgiu, no outro extremo, o Império Romano. O movimento pendular levanta e derruba impérios, faz surgir poderosas civilizações e logo as destrói, etc. Podemos colocar no extremo direito do pêndulo as diversas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas, religiões e seitas. Podemos colocar no extremo esquerdo do movimento pendular todas as escolas materialistas, marxistas, ateístas, céticas, etc. Antíteses do movimento pendular, mutantes, sujeitas à permutação incessante. O fanático religioso, devido a qualquer acontecimento insólito ou decepção, pode ir ao outro extremo do pêndulo, converter-se em ateu, materialista, cético. O fanático materialista ateu, devido a qualquer fato inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental ou um momento de terror indizível, pode ser levado ao extremo oposto do movimento pendular e converter-se num reacionário religioso insuportável. Exemplos, um sacerdote, vencido numa polêmica por um esoterista, desesperado, tornou-se incrédulo e materialista. Conhecemos o caso de uma senhora ateísta e incrédula que, devido a um fato metafísico concludente e definitivo, converteu-se numa expoente magnífica do esoterismo prático. Em nome da verdade, devemos declarar que o ateísta materialista verdadeiro e absoluto é uma farsa, não existe. Ante a proximidade de uma morte inevitável, em um instante de terror indizível, os inimigos do eterno, os materialistas e incrédulos passam instantaneamente ao outro extremo do pêndulo e acabam orando, chorando e clamando com fé infinita e enorme devoção. O mesmo Karl Marx, autor do materialismo dialético, foi um fanático religioso judeu e, depois de sua morte, renderam-lhe honras fúnebres de grande rabino. Karl Marx elaborou sua dialética materialista com um só propósito, criar uma arma para destruir todas as religiões do mundo por meio do ceticismo. É um caso típico dos ciúmes religiosos levados ao extremo. De modo algum, Marx poderia aceitar a existência de outras religiões e preferiu destruí-las mediante sua dialética. Karl Marx cumpriu com um dos protocolos de Zion que diz textualmente, não importa que enchamos o mundo de materialismo e de repugnante ateísmo, no dia em que triunfarmos, ensinaremos a religião de Moisés, devidamente codificada e em forma dialética, e não permitiremos nenhuma outra religião no mundo. É muito interessante que na União Soviética as religiões sejam perseguidas e ao povo se ensine dialética materialista, enquanto nas sinagogas se estuda o Talmud, a Bíblia e a religião, e trabalham livremente, sem problema algum. Os eimas do governo russo são fanáticos religiosos da lei de Moisés, mas eles envenenam o povo com essa farsa do materialismo dialético. Jamais nos pronunciaríamos contra o povo de Israel, só estamos nos declarando contra certa elite de jogo duplo que, perseguindo fins inconfessáveis, envenena o povo com a dialética materialista enquanto pratica, em segredo, a religião de Moisés. Materialismo e espiritualismo, com toda a sua sequela de teorias, dogmas e preconceitos de toda espécie, processam-se na mente de acordo com a lei do pêndulo e mudam de moda de acordo com os tempos e os costumes. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos, que ninguém entende. A mente nada sabe sobre o espírito, nada sabe sobre a matéria. Um conceito não é mais que isso, um conceito. A realidade não é um conceito, ainda que a mente possa forjar muitos conceitos sobre a realidade. O espírito é espírito, o ser, e só a si mesmo pode conhecer. Escrito está, o ser é o ser, e a razão de ser, do ser, é o mesmo ser. Os fanáticos do deus matéria, os cientistas do materialismo dialético são 100% empíricos e absurdos. Falam sobre matéria com uma autossuficiência deslumbrante e estúpida, quando realmente nada sabem sobre a mesma. O que é matéria? Qual destes tanutos cientistas o sabe? A tão cacarejada matéria é também um conceito demasiado discutível e bastante espinhoso. Qual é a matéria? O algodão? O ferro? A carne? O amido? Uma pedra? O cobre? Uma nuvem ou o que? Dizer que tudo isto é matéria seria tão empírico e absurdo como assegurar que todo o organismo humano é um fígado, um coração ou um rim. Obviamente, uma coisa é uma coisa e outra coisa outra coisa, cada orgão é diferente e cada substância é distinta. Então, qual de todas estas substâncias é a tão cacarejada matéria? Muita gente joga com os conceitos do pêndulo, porém, em realidade, os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, porém nada sabe sobre a verdade contida em tais formas. As teorias passam de moda com o tempo e com os anos e o que aprendemos na escola depois já não serve. Conclusão Ninguém sabe nada. Os conceitos da extrema direita ou da extrema esquerda do pêndulo, passam como a moda das mulheres, todos esses são processos da mente, coisas que sucedem na superfície do entendimento, tolices, vaidades do intelecto. A qualquer disciplina psicológica opõe-se outra disciplina, a qualquer processo psicológico logicamente estruturado opõe-se outro semelhante, e depois de tudo, o que resta. O que nos interessa é o real, a verdade, mas isto não é questão do pêndulo, não se encontra entre o vai e vem das teorias e crenças. A verdade é o desconhecido de instante a instante, de momento a momento. A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema direita, nem tampouco na extrema esquerda. Quando perguntaram a Jesus, que é a verdade, guardou profundo silêncio. É quando ao Buda fizeram a mesma pergunta, deu as costas e se retirou. A verdade não é questão de opiniões, nem de teorias, nem sequer de preconceitos de extrema direita ou de extrema esquerda. O conceito que a mente possa forjar sobre verdade, jamais é a verdade. A ideia que o entendimento tenha sobre a verdade, nunca é a verdade. A opinião que tenhamos sobre a verdade, por muito respeitável que seja, de modo algum é a verdade, nem as correntes espiritualistas, nem suas oponentes materialistas, podem jamais conduzir-nos à verdade. A verdade é algo que deve ser experimentado em forma direta, como quando colocamos o dedo no fogo e nos queimamos, ou como quando engolimos água e nos afogamos. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos e é ali onde devemos descobrir e experimentar, em forma direta, o real, a verdade. Necessitamos auto-explorar-nos diretamente para auto-descobrir-nos e conhecermos profundamente a nós mesmos. A experiência da verdade só advém quando eliminamos os elementos indesejáveis que em seu conjunto constituem o mim mesmo. Só eliminando o erro, advém a verdade. Só desintegrando o eu mesmo, meus erros, meus preconceitos e temores, minhas paixões e desejos, crenças e fornicações, encastelamentos intelectuais e autossuficiências de toda espécie, advém a nós a experiência do real. A verdade nada tem a ver com o que se tenha dito ou deixado de dizer, com o que se tenha escrito ou deixado de escrever, ela somente advém a nós quando o mim mesmo morreu. A mente não pode buscar a verdade, porque não a conhece. A mente não pode reconhecer a verdade, porque jamais a conheceu. A verdade advém a nós de forma espontânea, quando eliminamos todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o eu mesmo. Enquanto a consciência continue engarrafada entre o eu mesmo, não poderá experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Quando o mim mesmo fica reduzido à poeira cósmica, a consciência se libera para despertar definitivamente e experimentar, de forma direta, a verdade. Com justa razão disse o grande Kabir Jesus, conhecei a verdade e ela vos fará livres. De que serve ao homem conhecer cinquenta mil teorias se jamais experimentou a verdade? O sistema intelectual de qualquer homem é muito respeitável, mas a qualquer sistema se opõe o outro e nem um, nem o outro é a verdade. Mais vale auto-explorar-nos para auto-conhecernos e chegar a experimentar, um dia, em forma direta, o real, a verdade.